Olá pessoal, Chique na Bota, já notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, junto vocês estão conosco. Passou a primeira vez, não nos conhece, por favor nos conhece, não posso cansar de dizer, porque sempre tem gente nova chegando, e aos que já estão, muito obrigado. Então, conheceu, gostou, se não conhecia, se não gostava, por favor se inscreve, nos ajuda a crescer e divulga para os seus amigos. Quanto mais amigos, no caso inscritos, mais amigos inscritos, que são amigos, melhor. E deu joinha que demonstra interesse. Bom, lembrando, uma prestação de contas, antes que eu me esqueça, tem muito assunto na medida do possível, às vezes que aparece, que mais uma vez o YouTube me bloqueou, e dessa vez, por duas semanas pelo visto, qual que é o motivo? Foi depois que eu postei um vídeo de um pastor, que também se diz enfermeiro da Marinha, dizendo que existe um novo tratamento, existe um tratamento, que é o protocolo de guerra, para uma médica, uma médica pneumologista brasileira, chamada, não é Elomara, é algo assim. Falando, é tudo de cabeça, que vídeo que eu vi ontem, se não me engano, na quinta-feira, 28 de abril, 29 de abril, 2021. De que, na verdade, entubar pacientes, gastar 180 mil reais para comprar equipamento de respiração, não resolve. Porque diz que não é o pulmão atacado pelo coronavírus que dá o problema. Que sim, são os vasos que ficam entupidos. E por causa disso, me trancaram por mais duas semanas. Eu só quero dizer o seguinte, então, eu estou com o saco cheio com isso. É, sabe, você põe no Facebook, eles apagam o vídeo. Ou se não, ah, porque você não está atendendo as nossas medidas, não sei o que, mais ou menos isso. E o YouTube fazendo essas gracinhas. Então, não tem problema não. Se precisar, eu entro com as medidas legais também. Não tem problema nenhum, certo? Se quiser, a gente vai. Não tem problema. Não quero precisar disso. Se precisar, está na mão. Uma ótima sexta-feira a todos. Muito Deus, muita luz e até a próxima. Acho que não abotoou.